Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, muito obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários, pelos seus likes, e se você já chegou até aqui e tá conhecendo agora esse espaço, eu sempre faço esse convite pedindo me dar uma força, faz a inscrição no canal, ativa o sininho e eu te agradeço muito aí por essa moral, tá bom? Vamos lá gente, olha só, conforme eu adiantei no programa Tarde à Sua na semana passada, o apresentador do Caldeirão, Marcos Mignon, ele gravou na última semana, em um único dia, as atrações especiais de final de ano, as gravações de Natal e Ano Novo, que contaram com nomes aí, como os da atriz Suzana Vieira, da banda Raça Negra, os dois programas emocionaram bastante a plateia e os colaboradores, e um dos pontos mais altos que eu descobri, gente, teria sido a participação do Romeuzão, que é o filho do apresentador, que leva esse apelido carinhoso aí do pai. O especial de Natal, gente, contou com a atriz Suzana Vieira, como convidada para integrar a bancada aí dos jurados. E de acordo com pessoas, né, que participaram aí das gravações, a atriz estava bastante simpática aí, comunicativa com a plateia, e por ser um especial aí para a programação natalina, o cantor Lucas Lima, que anunciou recentemente a separação do seu casamento com a cantora Sandy, foi o responsável por embalar aí com o restante da família Lima as trilhas sonoras da gravação. Um dos momentos mais marcantes, inclusive, gente, foi uma espécie de arquivo confidencial feito na atração em homenagem à família Lima. Um dos pontos altos do programa teria sido a participação do Romeu, filho do apresentador na atração. O Romeuzão, como é chamado aí pelo Mion, ele teria manifestado o desejo de dançar no palco do pai um dia. E sem poder dizer aí, né, se foi mais um presente do Mion para o Romeu ou do Romeu para o Mion, a performance aí do filho do Mion teria emocionado todos no estúdio, inclusive o apresentador que teria ido às lágrimas aí com os demais colegas de palco. Esse especial de ano novo, gente, também foi gravado no mesmo dia. A convidada para entregar a bancada ao lado dos demais jurados no especial de ano novo foi a atriz Mariana Santos, que está aí atualmente no elenco, né, do remake Elas por Elas. O programa também foi bastante emocionante, assim como o de Natal, pois teria contado aí com uma série de homenagens aos jurados, o que pegou todos de surpresa. O Marcos Mion teria feito questão de ressaltar a história e a carreira de cada um. Muitos ficaram aí bastante emocionados, como, por exemplo, foi o caso da atriz Nanny People. A trilha sonora da atração de ano novo gravada aí para essa data ficou por conta da banda Raça Negra, que também teria levado aí o público e os participantes para um passado nostálgico aí cheio de recordações. A amizade entre o Mion e o companheiro de palco aí, o Lúcio Mauro Filho, também fez toda a diferença nesses dois especiais de final de ano, gente. Além da participação do filho do Marcos Mion, eu fiquei sabendo que as filhas do Lúcio Mauro também teriam participado aí de um dos especiais para prestarem aí uma homenagem ao pai. É isso, qualquer novidade eu volto aqui, corro para avisar para vocês. Mais uma vez eu peço sua força, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, isso é muito importante para eu manter meu trabalho aqui. Vida boa e leve aí para todo mundo, um beijo grande, gente.